E olha, minha gente, vamos saber como que fica o tempo para os próximos dias. Hoje, a previsão do tempo é com a nossa querida Tati Simon. Bom dia para você e muito bom dia para todo mundo que acompanha o TVC agora. E sexta-feira, parcialmente nublada em Três Lagoas, o dia que amanheceu com poucas nuvens e um solzinho bastante tímido. Mas que ao longo da manhã foi dando o ar da graça e a temperatura só aumentando por aqui. Apesar do tempinho mais fresquinho nas primeiras horas da manhã do dia de hoje, com os termômetros aí na casa dos 20 graus, a previsão é que até a noite esquente ainda mais. E a máxima para hoje, meu querido Rudi, pode alcançar os 39 graus em pleno inverno. E quanto à chuva que todo mundo quer, que todo mundo aguarda, não deve chegar no volume esperado. De acordo com o Instituto Meteorológico, há chances de chuva, mas de pancadas isoladas em alguns pontos da cidade. E o último fim de semana do inverno, que é este agora, será marcado por temperaturas bem altas. A previsão é de que em Três Lagoas, vamos conferir juntos na tela, a temperatura fique na mínima de 21 e a máxima de 39 graus para o sábado. Já em Paranaíba, mínima de 23 com máxima de 39. A cidade de Aparecida do Taboado, mínima de 22 com máxima de 37 graus. Inocência, mais pertinho, mínima de 22 e máxima de 38 graus, bem quente. Já em Água Clara, supera, com mínima de 21 e máxima de 39 graus. Calorão em pleno inverno. Calorão em pleno inverno.